Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal no jogo Outlast 2, vamos continuar aqui a nossa saga que eu to jogando em terceira pessoa, porque terceira pessoa se alguém se perguntar, eu posso literalmente tirar a cabeça do meu corpo, isso é um hack que eu to utilizando, e assim, eu ainda não trouxe no canal como usar isso pessoal, porque isso pode danificar o jogo, Então eu to testando aqui, mas aí se você tiver interesse eu faço um episódio aí mostrando como é que se usa a ferramenta, bom vamos continuar por aqui pra ver o que a gente encontra aqui de bacana, é que ta meio fechado, beleza, mas a gente pode tirar a cabeça aqui do lugar e começar a dar uma olhada né, não por enquanto parece que ta tudo tranquilo, e o mais engraçado nessa parte aqui a gente consegue explorar quase a escola inteira, ok vamos por aqui, E vamos ver o que a gente encontra Ok, beleza Tá, encontrei aqui já a fotinho, e agora a mágica vai começar a acontecer Beleza, largou Tranquilo, vambora vai Vambora pé de pana, é isso aí ó Tranquilo Se eu não to louco, aqui apareceu o nosso amigo padre lá no final Aqui também, opa, vamos dar uma olhada nele lá Vamos dar uma olhada, e aí seu padre É tu né, é tu que eu sei Vamos dar uma olhada aqui, caraca é sombrio hein Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode voltar pro nosso corpo Usar a câmera E aí a gente pode chegar nessa visão aqui noturna Pra gente poder ele ver melhor Caraca, sombrio hein Esse olhinho aqui ta bacana Esse olhinho ta bacana E quando a gente chega perto dele, ele nos afasta Vamos dar uma olhada hein Mas primeiro a gente tinha uma sala por aqui, em algum lugar Que a gente podia explorar Onde é que era a sala? Aqui onde eu tava né E aí ó, Padreco, tu vai realmente Querer fazer alguma coisa né Bom, quando ele vier na minha direção Eu vou soltar A minha cabeça e vou dar uma olhada Aqui eu lembro que a gente podia né Opa Isso é uma coisa engraçada Eu não entendi até hoje O motivo dessa TV aqui É claro que a gente tem aqui uma bateria, beleza Mas assim, parece que falta alguma coisa aqui Parece que eu esqueci de fazer alguma coisa Mas aparentemente não Vamos dar uma explorada aqui Pra gente entender Acho que não aqui Opa, nosso corpo aqui bizarro Aparentemente não Tá lá ainda o rapaz? Tá lá o rapaz Querendo muito nos matar né Então vamos dar uma olhada pra cá A gente pode puxar um pouco A TV aqui pra frente Beleza, ela tranca Não dá pra fazer nada por aqui E aqui a gente tem um pouquinho de luz Mas nada demais Então vamos lá Vem padre Vem aqui Vem, vem Vamos ver o que tu vai fazer Vai Ó Olha aí Olha aí Caraca Será que o cara jogou meu corpo pra lá? Jogou Meu corpo foi Mas minha cabeça ficou Sinistro hein Caramba Vambora 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 pé de pano Que isso aqui é sombrio demais Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada por aqui E por exemplo Agora aqui Era sair daqui por fora Certo? Certo Mas nós vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui A gente pode explorar a escola Pessoal Então assim Dá pra explorar Esse local ele renderiza completamente E a gente pode explorar Claro que a gente não pode clicar nos itens Porque afinal de contas A gente é uma cabeça né Que tá voando Mas vamos vendo Porque daqui a pouco Pode ter alguma coisa interessante Vamos dar uma olhada aqui Teve um inscrito que até me falou alguma coisa Tipo assim Ah dá uma olhada numa pintura Até vou dar uma olhada nisso hein Vocês podem ir me dando dicas pessoal Que eu vou trazendo aqui nos vídeos Bom aqui não tem nada na verdade Vamos dar uma olhada É aqui começa meio que se perder um pouco o cenário Então a gente volta aí Né Pro nosso corpo E vamos dar uma olhada Ok estamos avançando Aqui é uma neblina sinistra Quase um Silent Hill Beleza Aqui a gente pode até dar uma olhada O que a gente encontra por aqui né Tá o nosso corpo ali Beleza Completamente perdido Não dá pra enxergar muita coisa Essa que é a verdade né Então tá bom Vamos voltar aqui E a gente continua explorando Opa É por aqui Isso Nosso cara né Tá numa dimensão e vai pra outra Totalmente louco Beleza Deixa eu pegar o nosso óculos imortal aqui E nós vamos seguir adiante Esse é um encontro com o Ethan Vamos dar uma olhada no Ethan A morte do Ethan deve ser uma cena memorável Da gente poder ver Olha mesmo minha cabeça fora Eu tô enxergando mal Olha Cadê o cara aqui É rapaz Tu tá numa ruim aí Caraca o cara é super forte hein Vamos lá Uma pergunta que muitos se fazem Por que que o Ethan Ele é normal Ele não tá completamente dominado Sem dúvida ele vai aparecer no DLC Alguma coisa sobre ele no DLC Eu não tenho dúvida que alguma pista eles vão nos dar Vamos avançando aqui O personagem aqui continua andando E a gente vai avançando Eu só quero ver a cena dele morrendo hein Vai ser legal Coitado né Mas vai ser legal Vocês entenderam Vambora aqui Isso Ethan Vamos lá hein Graças a tua filha que eu tô aqui na verdade né Então Na verdade eu me dei mal Então tá bom Mas bora lá né Bora lá Aqui a gente pode dar uma explorada também Na região Acho que vai ser bacana Bom vamos lá E vamos dar uma explorada aqui Tem a casinha Do Ethan Beleza E aqui em cima Vamos dar uma olhada É a continuação Temos alguma coisa aqui na pedra Não Não temos Temos a Doca aqui Vamos dar uma olhada Aqui estão os hereges queimando né Aquela coisa super Saudável Vamos dar uma olhada nesses hereges aqui hein Caraca Tem até medo de olhar pra baixo Que o jogo tem um monte de sacanagem né Ok Aqui tem escrito hereges E aí vocês amiguinhos Como é que vocês estão aí Caraca Vocês estão numa ruim hein Você aqui parece o padre Mas não é o padre não Tá Beleza E aí Ethan E aí Ethan É eu tô meio ruim Mas tu vai ficar pior Lamento te dizer Mas olha Em breve Lamentei por ti hein Ok Vamos lá Vamos descer Tranquila E agora a gente vai dar aquela dormidinha aqui Beleza Vamos dar uma olhada primeiro aqui Vamos dar uma explorada Bom A gente tem aqui produto Né Tem milho Interessante Tem umas latitudes aqui Interessante Esse número aqui Então vou dar uma explorada depois Bom Aqui a gente tem essa caminha improvisada A gente pode subir aqui né O que será que ele fez Ele saiu Aí ele some Ok Acordamos Isso Olha que martinha hein Martinha Vamos ver a cena aqui pessoal Eeeh Martinha Caraca E martinha Tu tá Caraca Martinha Chegou chegando hein Martinha É meio descoordenada Ok Se fosse comigo Ela já teria me matado Como assim Tu teve mais sorte do que eu Rapaz Tu vai virar patê Vai virar patê Coitado Hum O mais engraçado É que ela é gigante Pessoal Eu já tenho algumas teorias Sobre ela né Tamo pedindo pra fazer um episódio Sobre ela Eu vou juntar mais evidências E vou trazer Vamos dar uma olhada aqui Rapaz Tu vai virar patêzinho Ah Caramba Virou patê Fica paradinho É tipo assim O mais incrível É que ela tem super força também Ela não é normal né pessoal Isso é óbvio Caramba Coitado cara O cara agonizando E ela vai dar uma só uma nele agora hein Vai lá E aí rapaz Ih rapaz Caraca Coitado O cara virou só um presunto E a Martinha tá indo embora Vamos seguir a Martinha Tu vai desaparecer né Martinha Caraca Ela se teleportou Bacana agora hein Que sinistro Muito Muito sinistro Vamos ver a cara aqui do medonho É tiozinho Tu virou patê Vamos voltar aqui pro nosso corpo Vamos lá aqui Beleza A gente vai quebrar essas tábuas aqui E aí a gente vai subir Vamos lá Beleza Já dá pra subir aqui Tranquilo hein Que bizarro Muito bizarro Galera Eu vou terminar esse episódio por aqui Se tá curtindo Eu tô fazendo episódios curtinhos tá Mas tô assim Eu quero trazer vários episódios Mesmo alguns episódios um pouco mais curtos Até porque eu sei que muita gente fica cansativo Episódios longos Quer ver o jogo completo? Tem aqui na playlist do canal Joguei todo esse jogo E aí fui criando teorias E agora a gente tá desenvolvendo cada vez mais Não esquece também de conferir os outros vídeos aqui do canal Tem The Force Tem outros jogos aqui de terror Que eu já trouxe E se você tiver alguma sugestão de jogo Ou de cena que você quer ver aqui Deixa nos comentários Certo pessoal? Me ajuda com aquele like E divide com os amigos E a gente se vê Num próximo vídeo Valeu!